Olha o órgão de defesa do consumidor alerta para que as pessoas não depositem qualquer valor para a finalização de empréstimos pessoais. Semana passada nós contamos muitos casos aqui no plantão. Vira e mexe, parece que as pessoas, parece que a ficha não cai. Por causa disso, a nossa equipe fez uma matéria especial e você acompanha agora aqui no plantão. Pois é, Paulo Marcelo, um novo tipo de golpe que acontece também aqui em Poços de Caldas. O chamado golpe do empréstimo fácil. Acima de tudo a gente pensa, quando vem muito fácil mesmo, você tem que desconfiar. Aqui ao meu lado o fiscal do Procon de Poços de Caldas, Eduardo Cunha. Eduardo, fala para nós, como que funciona esse golpe do empréstimo que vocês ficaram sabendo e já receberam essas denúncias aqui em nossa cidade? Como você mesmo disse, é chamado do golpe do empréstimo fácil pela internet, muitas vezes disseminado por redes sociais, mensagens que vêm através de WhatsApp, Facebook. As vítimas são atraídas através de facilidades da concessão do dinheiro, sem necessidade de consulta em SPC, Serasa, e isso acaba atraindo as vítimas. No caso, esse golpe oferece dinheiro de uma maneira muito rápida também. E aí, oferecendo, ele pede alguns tipos de pagamento. Pede, pede como os estelionatários pedem uma espécie de calção. Eles dão vários nomes para esse calção, como taxa bancária, IOF, próprio calção bancário, que varia entre 10% a 20% do valor solicitado pelas vítimas. E no caso, é interessante que muita gente até pesquisou a idoneidade da empresa, a CNPJ e tudo mais, mas isso aí, na verdade, não quer dizer nada. Não, é porque os golpistas podem muito bem falsificar a CNPJ, copiar cartões da Receita Federal e ludibriar os consumidores. Por isso que a gente sempre orienta, o PROCON orienta, para que os consumidores, na dúvida, sempre pesquisem pelo site do Banco Central ou mesmo liguem pelo 0800 deste mesmo órgão para verificar se a instituição financeira ou empresa credenciada para conceder empréstimo realmente possui autorização. Vocês já tiveram registros aqui? Se alguma pessoa que estiver assistindo teve algo nesse sentido, deve procurar o PROCON e até talvez fazer um BO também? Sim, fazer o boletim de ocorrência e procurar o PROCON para que seja aberta a reclamação e a denúncia seja aferida e até mesmo encaminhado para os órgãos competentes para a autuação. Tá certo, muito obrigado, Eduardo, pelas informações. Então é isso, pessoal, vamos desconfiar. Muitas vezes a gente, pela nossa inocência, a gente acaba caindo nesses golpes. O PROCON está aí para ajudar, então se você já presenciou algo nesse sentido, entre em contato também aqui em Poços de Caldas. As imagens são de Márcio Pinto e Luiz Felipe Galo para o plantão. É, tem que, realmente, o Luiz Felipe foi muito correto aí na fala dele, porque às vezes é do desespero. A pessoa às vezes está ali, nossa, eu preciso de dinheiro. E vê ali aquilo coça. Nossa, vou pegar. Só que eles pedem um adiantamento. Quem está precisando de dinheiro não tem que depositar em conta nenhuma. Quando se torna o du influenced dobulo… Mas eu tenho uma, eu tenho um vídeo 2 filhos convoc Bishop. Então, eu tenho uma... É uma ajuda. Eu tenho um vídeo novo terminado pelo Luiz Felipe Galo e do Vale...